Olá ninjas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos da nova geração de Naruto falando sobre o mangá de Boruto. Dessa vez falaremos sobre as consequências do capítulo 53. Pra quem ainda não viu esse capítulo, pra quem ainda não sabe o que aconteceu, Bem, Borushiki, Momoshiki no corpo de Boruto, simplesmente conseguiu atingir Tasuki, tirando um dos seus maiores poderes. Isso obviamente vai mudar completamente o mundo dos ninjas, mas não só isso também. Como pode ser uma grande consequência pra vida de Boruto. Vamos falar sobre isso e muito mais aqui nesse vídeo de hoje, então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, o seu gostei é super importante. Eu também espero que você possa se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como vocês sabem, Boruto tá incrivelmente épico, o mangá tá surpreendente. E a gente acreditava que agora que o Kishimoto tá de volta, tudo ia ficar numa paz e tranquilidade. Os protagonistas da antiga geração poderiam viver de boa. E olha só, a gente se enganando completamente. Logo no início do seu retorno, ele já nos deixa Sasuki sendo atingido diretamente por Boruto. Na verdade, por Momoshiki que a gente já via que tinha despertado. Ele tinha despertado no último capítulo, ele simplesmente acordou ali, mas não fez nada. Ele ficou de boa assistindo a luta contra Ishiki Otsutsuki. Ele acreditava que os ninjas não seriam capazes de vencer aquele Otsutsuki. Depois que todo mundo perdesse sua vida, possivelmente ele enfrentaria. Sim, Momoshiki iria querer enfrentar apenas o Ishiki Otsutsuki. Que era um inimigo mais poderoso do que todos os ninjas que estavam ali. Pelo menos era nisso que ele acreditava. Mas olha só, não foi o que aconteceu. O Ishiki foi derrotado. E quem se lembra que no canal a gente já tinha comentado sobre isso? Como eu acreditava que Momoshiki queria enfrentar o Ishiki. Afinal, como a gente sabe, o Ishiki queria que ele fosse consumido pelo Jubi. Então, obviamente ele não ia aceitar isso de boa. Ele viu o Ishiki como um adversário também e ele esperava enfrentá-lo. Mas como ele foi derrotado, pra ele até ficou mais fácil. Pelo menos foi isso que ele mesmo falou. Momoshiki disse que agora que o Ishiki foi vencido, ele simplesmente teria apenas que acabar com aqueles ninjas que sobreviveram. Ninjas que ele acreditava que não iriam aguentar lutar contra Ishiki. E agora todos eles já estão enfraquecidos como a gente, sabe? Nenhum ninja ali naquele ponto tá com o seu poder no auge. Todos eles se esforçaram bastante. O Kawaki, ele tá ali tranquilo, mas ele não é muito dotado de técnicas ninjas. Ele simplesmente conhece alguns Jutsutsuts, como ele mesmo disse. E ele faz mais os usos das habilidades que ele havia recebido do Ishiki ou Chutsuki. Que também trabalhavam em conjunto com o Karma. E agora, como a gente sabe, ele não tem mais tanto poder quanto ele já teve. Porque ele já não tem mais o Karma ou Chutsuki. Pelo menos é isso que o mangá indicou pra gente até este momento. Mas como o Momoshiki poderia ser vencido agora? Sim, tinha um ninja naquele combate que não tava tão esgotado assim. Que ainda tinha uma boa reserva de chakra. Tinha bastante poder de luta. E tinha Jutsutsuts incríveis. E um outro também tinha todas essas habilidades, mas estava esgotado. Porque ele acabou utilizando uma técnica que tiraria sua vida. Esse caso é o Naruto. Mas o outro era o Sasuke. Sim, ele tinha muito poder. Tinha uma boa reserva de chakra. Ele poderia enfrentar agora o Momoshiki. Só que o Momoshiki também sabia disso. Como ele tava assistindo aquela luta, ele viu de perto o modo como o Naruto tava usando a forma Barion. Um poder incrível que consumiu todo o seu chakra e depois viu o Naruto caído. Ele sabia que o Nanodemi Hokage já não tava mais em condições de lutar. Depois daquela batalha que estava consumindo a sua vitalidade. O Jutsutsutsu por Naruto tava realmente tirando a sua vida. Então, por esse motivo, ele obviamente tá mais esgotado do que nunca. Ele simplesmente usou muito do seu poder agora. E aí a gente começa a ver que o Momoshiki, ele vendo isso, sabia que o único empecilho poderia ser o Sasuke e o poder do Rinnegan. Então, em apenas um segundo, enquanto estava todo mundo distraído, ele simplesmente foi e atingiu diretamente o olho do Uchiha. Ferindo completamente o Sensei de Boruto e também impedindo que ele usasse os poderes do Rinnegan. E a pergunta neste momento é como eles foram pegos de surpresa dessa maneira. Primeiro, existem algumas possibilidades pra isso porque a gente sabe que é muito difícil ser surpreendido quando são ninjas com poderes como o Naruto e Sasuke possuem. Mesmo assim, aconteceu. O primeiro caso pode ser o fato deles acreditarem que não tinha mais nenhum inimigo ali. E se tivesse qualquer inimigo se aproximando, eles iriam sentir um chakra completamente diferente, o que não aconteceu. Quem atacou foi diretamente o Boruto. E então, naquele ponto, eles acreditavam que nada assim poderia estar acontecendo simplesmente pelo fato de que o Boruto inicialmente estava inconsciente. Então, não era estranho pra eles que ele não se aproximou junto com o Kawaki, junto com o Sasuke e o Naruto. Não era estranho o fato dele não ter se levantado ali porque ele realmente estava inconsciente no início. Eles então não teriam visto e por esse motivo não esperavam um ataque chegando. A outra possibilidade, que também é ligada diretamente àquela, seria o fato do Boruto ter despertado e eles realmente terem sentido que ele estava se aproximando. Porque eles não sentiram nenhum chakra diferente, apenas o chakra do Boruto que realmente estava ali. O que eles não esperavam é que o Boruto, não era mais o Boruto, ele no caso era Borushiki, Boruto e Momoshiki. E aí foi um golpe certeiro, um golpe direto. Eles sentiram a aproximação, eles sabiam que ele estava ainda em alta velocidade, mas talvez acreditavam que era simplesmente o fato dele estar ansioso pra ver o seu pai ou algo assim. E no final era um ataque direto. Em apenas um instante, o olho do Sasuke foi diretamente atingido e assim, ele obviamente acabou perdendo muito do seu poder. Mas ainda neste ponto, atualmente o Sasuke utiliza muitos poderes do Hinegan. E o Momoshiki sabe que aqueles poderes são basicamente o que coloca ele no nível de enfrentar um Otsutsuki. Pelo menos porque ele também tinha um. O Momoshiki também fazia uso de um Hinegan, então ele conhece as peculiaridades daquela técnica, ele também sabe como parar ataques vindos daquela técnica. E por esse motivo ele sabia que assim seria o maior perigo, o Sasuke permanecer ali. A questão aqui é, a gente sabe que de um jeito ou de outro, o Otsutsuki vai ser derrotado agora. Afinal o Boruto no início do anime era o Boruto, não era o Momoshiki, então sim. Obviamente o Momoshiki não vai escapar e controlar o Boruto pra sempre. Nesse momento ele simplesmente vai ser derrotado, mas como isso vai acontecer? Como a gente sabe, eu já expliquei em outro vídeo aqui no canal, já foi feita uma promessa entre o Boruto e o Sasuke. Com o fato de que ele estaria disposto a tirar a vida do seu aluno, sim. O Sasuke mesmo disse que o Naruto nunca faria isso com o Boruto, nunca teria coragem de o machucar, de o realmente enfrentar caso o Momoshiki possuísse. E então o Boruto aceitou que Sasuke, por mais dolorido que fosse, ele realmente iria lutar com tudo contra ele, até que finalmente o Otsutsuki seja derrotado. Mas a gente sabe que não vai ser completamente derrotado e que o Boruto vai continuar lutando, ele vai sobreviver. Então como essa derrota deve vir? Simplesmente pelo fato do Otsutsuki sair naquele momento. E tudo isso pode ter uma ligação com o seu Byakugan. Sempre que a gente vê o Boruto se transformando, no caso o Momoshiki possuindo o Boruto, acontece que ele desperta o Byakugan. O Byakugan, como eu disse, é o ponto-chave que mostra que o Momoshiki é quem tá no controle, não o Boruto. E isso todo mundo sabe, a gente já viu isso acontecendo algumas vezes, isso foi o que ficou óbvio pra gente com o mangá. E o Sasuke obviamente pode detectar isso logo do início, o fato do Byakugan ter reaparecido em um olho e simplesmente também o fato de que Boruto não tem acesso àquela técnica, então aquilo é uma manifestação dos Otsutsuki. E pode ser que neste momento o Sasuke, por algum motivo, possa acabar acreditando que talvez atacando diretamente o Byakugan, seja um modo de afastar Momoshiki ou Otsutsuki. Fazer com que ele recue, fazer com que o Boruto volte ao controle do seu corpo. E isso ele poderia fazer durante essa batalha, porque como a gente sabe, mesmo não possuindo mais os poderes do Hinegan, o Sasuke possui muitas técnicas. Ele obviamente acabaria perdendo muito da sua força, talvez ele não seja capaz de executar Jutsus, porque não sabemos se sem o Hinegan ele é capaz de executar Jutsus com uma só mão. Mas o que a gente sabe é que ele é muito bom no Taijutsu, e também tem algumas técnicas que vêm do seu Sharingan. Ele talvez ainda seja capaz de utilizar o Amaterasu, por mais que ele geralmente utilizasse pelo olho que foi ferido. E ele também tem o seu controle pelas chamas do Amaterasu, o que obviamente seria bom para enfrentar um Otsutsuki. E também ele seria capaz de ativar e desativar as chamas, como bem entender, salvando assim, poupando assim a vida de Boruto. Mesmo assim, pode ser que aquela cicatriz que o Boruto está carregando agora, seja vinda do seu mestre, sim, de uma batalha contra Sasuke. A batalha que eles já haviam prometido no início daquela luta, quando eles estavam indo diretamente enfrentar o Ishiki Otsutsuki. Eles já haviam planejado que se Boruto fosse possuído pelo Momoshiki em algum momento, Sasuke seria aquele que atacaria com tudo, e realmente esse ataque pode estar vindo agora. Pode ser nessa batalha contra o seu próprio pai, contra o seu mestre e o seu melhor amigo, que o Boruto acabe recebendo aquela cicatriz que a gente viu que foi icônica no início do anime e no prólogo de tudo. Outra possibilidade é que Boruto mesmo faça aquilo. Como a gente sabe, durante o início de Naruto, a gente descobriu os conceitos de Genjutsu e a gente sabia que o Naruto não sabia escapar de um. Então quando ele caiu no Genjutsu, ele ficou completamente preso, na verdade, pelo menos eu acredito que tenha sido assim. Mas acontece que para conseguir escapar daquilo, Naruto acabou se ferindo, ele atacou a Simeson para escapar de uma ilusão. E a mesma coisa pode vir a acontecer agora. O Uzumaki também fez a mesma coisa quando ele fez uma promessa para Kakashi e seus companheiros durante o clássico. Então sim, o Boruto pode fazer algo muito parecido com o que seu pai costumava fazer dessa vez, para tentar afastar Momoshiki e Otsutsuki dele. Tomando controle brevemente do seu corpo, lutando internamente para possuir os poderes que o Otsutsuki estava tentando tirar dele, o Boruto pode acabar se atacando diretamente no ponto onde Momoshiki tinha mais concentração de poder, no Byakugan. E assim acabando completamente com aquele confronto, acabando completamente com a possessão do Otsutsuki, e assim voltando completamente ao controle do seu próprio corpo. Mas e você? Como você acredita que o Boruto ganhou aquela cicatriz? Será que tem a ver com essa batalha? Com essa possessão de Momoshiki? Pode ser que tudo isso tenha sido feito por ele mesmo neste capítulo do mangá, pelo menos no próximo capítulo do mangá. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!